Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 10 versículo 32 a 45 Estavam a caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente e eles assombrados seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os doze de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Debedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou, que queres que eu vos faça? Responderam, permite que nos sintemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que estáis pedindo, podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam eles, podemos. Jesus então lhes disse, sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, seremos batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros dez ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Jesus então lhes chamou e disse, Sabeis que os são considerados chefes das nações, as domínio. E os teus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Hoje o Senhor nos ensina qual deve ser nossa atitude ante a cruz. O amor ardente à vontade do seu pai para consumar a salvação do gênero humano de cada homem e mulher lhe move e depressa a Jerusalém, onde aquele, porém, que o renegar diante dos homens, também ele o renegará diante do pai que está nos céus. Mesmo que às vezes não entendamos ou, inclusive, tenhamos medo ante a dor, o sofrimento ou as contradições de cada jornada, procuram unir-nos por amor à vontade salvadora de Deus com o oferecimento da cruz de cada dia. A prática constante da oração e os sacramentos, especialmente o da confissão pessoal dos pecados e o da Eucaristia, acrescentarão em nós o amor a Deus e aos demais por Deus, de modo que seremos capazes de dizer, podemos. Apesar de nossas misérias, medos e pecados, sim, poderemos abraçar a cruz de cada dia, por amor, com sorriso, essa cruz que se manifesta no ordinário e cotidiano, a fadiga no trabalho, as dificuldades normais na vida, família e nas relações sociais. Só se abraçamos a cruz de cada dia, negando nossos gostos para servir aos demais, assim conseguiremos identificarmos com Cristo, que, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. João Paulo II explicava que o serviço de Jesus chega à sua plenitude com a morte na cruz, ou seja, com a dor total de si mesmo. Emitimos, pois, a Jesus Cristo, transformando constantemente nosso amor a Ele em atos de serviço a todas as pessoas, ricos ou pobres, com muito ou pouca cultura, jovens e anciãos, sem destinção, atos de serviço para aproximá-los a Deus e liberá-los do pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Há vida em mim, sou o templo do Senhor, sou o templo do Senhor, há vida em mim, há vida em mim, sou o templo do Senhor. O templo do Senhor Jesus Cristo, Amém? Pai, não, 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 não. Tchau, tchau.